Eu sou a Natália, eu sou fisioterapeuta, sou especializada em neurologia e tenho me dedicado ao estudo da evolução da funcionalidade nas pessoas com doença de partos. Hoje, a convite da Rede Amparo, eu vou falar sobre um estudo que eu realizei recentemente, que é a respeito da relação entre a ansiedade e o congelamento de marcha na doença de partos, a respeito do que já sabíamos sobre a doença de Parkinson até o momento do estudo. Quando falamos de doença de Parkinson, classicamente, nós associamos a sintomas motores. Eu quero destacar estes quatro, que eu coloquei aqui, que é a bradicinesia, a instabilidade postural, o tremor e a rigidez, porque eles são, além de tudo, os sinais que nós chamamos de cardinais da doença, ou seja, eles são determinantes para o momento do diagnóstico. Entre eles, eu diria que o mais importante é a bradicinesia, que é a lentidão, pois é ela somada a um desses outros três, que é a instabilidade postural, o tremor e a rigidez, que chegam ao momento do diagnóstico, ou seja, o momento que você recebe o diagnóstico é porque, provavelmente, você já está vivenciando a bradicinesia com mais um desses outros três. É tão importante quanto os sintomas motores a gente falar sobre os sintomas não motores. Então, nós temos aqui uma lista que eu coloquei, inclui a disfunção olfatória, que é a dificuldade de conhecer cheiros, a nossa capacidade de sentir cheiros, alterações intestinais. Então, algumas pessoas sofrem de constipação, sintomas psiquiátricos, alguns pensamentos perturbadores, alterações no sentido até comportamental, disfunções autonômicas, aquela sudorese excessiva, variações de pressão arterial sem entender exatamente o porquê, alterações de sono. Então, eu tinha um sono regular e nos últimos anos eu percebi que a quantidade de horas de sono mudou, o momento que eu vou dormir, o momento que eu acordo, eu não tenho a sensação de sono reparador, que eu tô descansado, a dor, né, assim, principalmente a muscula esquelética, que é essa que a gente sente dor no corpo, aquela dor em cansaço e a fadiga. Por que que é tão importante, né, os sintomas não motores? Eles acontecem num período que antecede o diagnóstico. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, esse verde mais escuro aqui embaixo, são todos os sintomas motores que começam antes do diagnóstico e seguem até o estágio mais avançado da doença. Eu coloquei essa caixinha vermelha porque é exatamente nessa linha do meio que é o período que os sintomas motores aparecem. Então, aí você vê que embaixo, essa parte verde que vai para o lado esquerdo, são sintomas não motores já acontecendo antes. Isso é o que a gente chama de período prodrômico da doença. Então, é o período que antecede o diagnóstico. Então, a doença de Parkinson, ela é progressiva, ela é neurodegenerativa, ela é contínua. Então, ela acontece, como a gente viu nesse gráfico anteriormente, ela continua evoluindo por muitos anos, né. Ela atinge o sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, o córtex temporal, que é responsável na nossa cabeça pela nossa percepção, a nossa relação com o ambiente e outras regiões importantes do córtex também, que é essa parte tão importante que fica na nossa cabeça, que leva a sinais e sintomas que são ainda mais prejudiciais, como a instabilidade postural, que piora o passar dos anos, as quedas que começam a aparecer, o freezing, né, que é essa expressão em inglês que significa congelamento, que para algumas pessoas que têm a doença de Parkinson, isso acaba sendo um episódio muito comum no dia a dia, que a gente vai falar um pouquinho mais. As alterações no sistema urinário começam a aparecer e, com o passar dos anos, os estágios mais graves da doença acabam evoluindo até em demência. Eu destaquei o freezing of age, que é uma expressão em inglês para congelamento de marcha, eu coloquei essa foto porque é exatamente como uma pessoa que vive o congelamento, num episódio do dia a dia, se sente. Ela se sente paralisada, congelada. Não é algo que todas as pessoas já devem sofrer desde o começo, isso pode acontecer depois, pode acontecer em algumas pessoas, em outras não, mas o fato é que ele é muito incapacitante, que ele é exatamente essa sensação de estar congelado, uma situação aí do dia a dia. Como que a gente define, como que os estudos definem o que é o freezing of age, congelamento de marcha? Então, é uma ausência breve, episódica ou uma redução acentuada da progressão para frente dos pés. Então, eu tenho uma intenção de andar e eu não consigo sair do lugar. Isso tudo associado a uma sensação de grudado no chão. Ele é um sintoma motor que é muito comum na doença de Parkinson. Ele é prevalente conforme a doença vai progredindo, embora também ocorra em estágios iniciais. Mas, como eu disse anteriormente, não significa que todas as pessoas com doença de Parkinson vão ter esse sintoma. Ele é presente em mais de um terço das pessoas com doença de Parkinson podendo acometer até 80% daqueles que têm mais de 17 anos de evolução da doença, ou seja, 17 anos de progressão lenta que vai acontecendo e ele pode surgir. o freezing, né? Por que que isso existe? Por que que o congelamento acontece? Isso também não é uma coisa que existe um consenso para ser explicado. Então, alguns estudos defendem uma teoria cognitiva, que é uma alteração cognitiva, outros que é uma alteração emocional, outros que é algo puramente motor. Eu não vou me arriscar a defender nenhuma delas nesse momento. O que importa para a gente é como ele se manifesta e como a gente pode se defender dessas situações, né? Ou seja, como que eu posso evitar essa situação no meu dia a dia? Ou como eu posso controlá-la? Se ela acontecer, como eu posso sair dela? Ela se manifesta em situações muito cotidianas. Então, não é algo estranho para as pessoas que têm doença de Parkinson hesitarem, né? Passar num corredor estreito, uma porta giratória, mesmo a escada, que é automática, a feira, mercado, farmácia cheia, porque são lugares que eu tenho que criar muitos desvios, realizar giros, e o giro é um gatilho muito importante para o congelamento. Então, são coisas que basicamente qualquer pessoa, no dia a dia, vão enfrentar. Atualmente, não há um tratamento medicamentoso eficaz no controle específico do fogo. Fog é uma sigla para freezing off-gate. Então, fog, freezing, congelamento de marcha, é tudo a mesma coisa. O que a gente pode dizer é que a fisioterapia ajuda muito e que tem, sim, demonstrado que os pacientes melhoram na maneira como eles lidam com esses acontecimentos e se livram de riscos. Então, as medidas não farmacológicas e não cirúrgicas vêm sendo estudadas para buscar esse controle e dos seus comprometimentos, embora não exista um tratamento baseado em remédio. O fogo, ele é considerado um dos fatores mais relevantes para a piora da qualidade de vida. Ele pode ocorrer em momentos que causam sensação de dependência, de insegurança e medo de cair. Por isso, aquelas situações do dia a dia tão presentes que geram essa ansiedade. Estes eventos podem ser muito embaraçosos, frustrantes, gerando diminuição do engajamento social, uma aposentadoria mais precoce, estresse, ansiedade e percepção da sobrecarga do cuidador. Eu destaquei a ansiedade aqui porque ela é um fator muito importante para controlar o fogo, né? O transtorno de ansiedade, ele é um dos principais sintomas não motores na doença de Parkinson. Ele pode ser caracterizado como uma incapacidade de relaxar, uma inquietação, sentir-se tenso e ter pensamentos preocupantes, que é exatamente como uma pessoa com doença de Parkinson se sente frente a essas situações do dia a dia que desencadeiam o fogo. Ele é comumente associado a distúrbios do sono, a fadiga e manifestações autonômicas, tais como palpitação, falta de ar, sudorese, tremores e medo de morrer. Então veja só, distúrbios do sono, fadiga e manifestações autonômicas são sintomas não motores também muito comuns na doença de Parkinson. Bom, alguns estudos indicam que, na verdade, estudos indicam que mais da metade dos casos de transtorno de ansiedade não são reconhecidos pelos médicos, sendo, portanto, subdiagnosticada e sub-tratada. Por que isso é tão importante? O médico, normalmente, é o primeiro profissional da saúde que uma pessoa que está sofrendo aqueles primeiros sinais motores que eu falei lá no começo vai procurar um médico. Ele procura, é o primeiro, é o neurologista. E se o médico não está atento a esse transtorno, como é que a gente vai tratar ele lá no começo? Então, por isso é tão importante essa orientação para a própria pessoa que tem a doença de Parkinson, para as associações, para as famílias, para as pessoas que estejam atentas a esses sintomas, para que elas sejam tratadas o quanto antes. Então, a dificuldade em reconhecer os sintomas do transtorno é o que mais dificulta. Porque se o médico não está reconhecendo, se o paciente não está reconhecendo, como que a gente vai tratar? Então, o preditor de evitação de atividades devido ao medo de cair, um fator que também pode contribuir para o comprometimento da marcha, está relacionado à ansiedade. Então, o que isso significa? A ansiedade, ela pode prever uma evitação de atividade. Então, quanto mais ansiosa, mais medo de cair. O nível mais alto da ansiedade mostrou estar associado a uma menor confiança no equilíbrio, estabilidade postural e quedas em pessoa com doença de Parkinson. Olha só como a ansiedade tem uma relação com coisas que são tão importantes para as pessoas que sofrem com a doença. Isso tudo baseado em estudos. O medo de ter um ataque de pânico ou ficar envergonhado em público pode limitar o envolvimento ocupacional e a participação social. Pode levar à exercebação dos outros sintomas e acarretar um aumento da dependência. Ou seja, isso também é um dado relevante para quem cuida, para a família, para o cuidador. A boa notícia é que a ansiedade, ela é um fator modificado. Ela é tratável. Ela tem como resolver. E o que que sabíamos em relação a isso? Então, recapitulando. A interação entre os dois fatores de alta prevalência e grande impacto na qualidade de vida tem sido descrita como um ciclo vicioso. É isso o que eu quero apresentar para vocês até o momento, como prévia ao estudo que nós fizemos. A antecipação de um episódio de congelamento pode desencadear uma experiência de pânico e o consequente aumento dos sintomas de ansiedade pode desencadear ou exacerbar o congelamento. Então, isso vira um ciclo vicioso. Um desencadeia o outro. E como a gente sai disso? Agora eu vou falar sobre o que a gente não sabia até o momento. Até o momento em que decidimos fazer esse levantamento, esse estudo. Qual é a relação direta entre esses dois fatores? Então, de que maneira o congelamento de marcha e a ansiedade estão diretamente relacionados? Porque a gente falou sobre diversas coisas que podem estar influenciando. Mas de que maneira um influencia o outro? Diretamente, objetivamente. Esse é o objetivo do estudo. Responder essa pergunta. Então, o que nós fizemos? Nós avaliamos 24 pessoas com doença de Parkinson, remoto. Ou seja, nós ligamos para essas pessoas. Essas pessoas tinham média de 12 anos de diagnóstico. Eram pessoas entre 39 anos e 71 anos. Ou seja, bem diverso. Desde o início precoce até pessoas aí já um pouco mais velhas. Tínhamos 19 mulheres e 5 homens. Que foram distribuídos aí no estágio, entre os estágios 1 e 4, da escala de Ronyar. Que é uma escala que ela pontua qual é o nível da doença que a pessoa se encontra. Quem foram as pessoas incluídas, né? No estudo. Então, obviamente, a pessoa tinha que ter doença de Parkinson. E essa doença tinha que ser confirmada por um neurologista. E, especialmente, ela tinha que sofrer pelo menos um episódio de congelamento de marcha por dia. Como eu disse anteriormente, pessoas com doença de Parkinson também podem não ter experienciado esse acontecimento. Não é algo que é exclusivo. Toda pessoa que tem doença de Parkinson tem congelamento de marcha. E os critérios de exclusão foram ter outras doenças neurológicas associadas e ter alterações cognitivas que impedissem a aplicação dos testes. Ou seja, que impedissem da pessoa responder as perguntas para a gente. A Organização Mundial da Saúde sugere que a avaliação da funcionalidade reflita sobre uma interação que seja dinâmica entre a condição de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais. Isso é uma interação. Eu não posso avaliar uma pessoa só baseada na doença que ela tem. Então, eu quero destacar o BAI, esse inventário de ansiedade, porque ele é sensível e validado para uma avaliação específica de ansiedade. Ele é composto por 20 itens, que abrangem uma variedade de sintomas relacionados à ansiedade. E esses sintomas englobam sensação de medo, inquietação, tensão muscular, preocupação excessiva e irritabilidade. Então, ela é classificatória, tem uma classificação de zero, indicando que a pessoa não vivenciou aquele sintoma, até três, indicando que o sintoma foi experimentado com uma intensidade bem severa. E o ENIFOB é uma escala específica para congelamento de marcha, é um questionário, na verdade, composto por nove itens. E a pontuação total, ela varia de zero a 24, e quanto maior for a pontuação, mais severa é o freezing, ou seja, mais severo é o congelamento durante a marcha. Também é classificatória, varia de zero a três. E o que nós descobrimos? Então, quando a gente recebe esses dados, que são respondidos por vocês, pessoas com doença de Parkinson, e nós colocamos numa tabela, é no sentido de interpretar, fazer uma estatística, como que a gente vai relacionar esses dados, como eles se relacionam entre eles. E isso é feito de uma maneira muito criteriosa. Então, foi relacionado, foi realizado um teste estatístico para verificar entre esses dois questionários, que eram a pergunta que eu queria responder. Era a pergunta que era interessante. Como a ansiedade se relaciona com o FOG? Então, eu vou pegar a escala de ansiedade e a escala de congelamento e vou ver como ela se comporta. E o que a gente encontrou? Então, elas se relacionaram no teste estatístico. Então, elas tiveram uma correlação que é moderada e positiva. Ou seja, o que esses numerozinhos aqui, P e R, querem dizer? Em outras palavras, o VAI, que avaliou a ansiedade, foi possível prever em 48% a ocorrência de FOG, que é o congelamento, nessas pessoas que nós avaliamos. Além disso, o que é muito interessante? Trazer em percentual que 27% dessas pessoas experimentaram um grau mínimo de ansiedade. 31% ansiedade leve, 22% ansiedade moderada e 18% uma ansiedade severa. E olha só, nenhuma pessoa relatou que não sofria de ansiedade. Então, isso é muito relevante para o estudo. Então, vamos responder a pergunta que a gente estava fazendo lá no começo. Qual é a relação entre esses dois fatores? Os resultados demonstram que a ansiedade está associada com a maior intensidade, com frequência de episódios de FOG, sem considerar os outros aspectos clínicos que eu estava citando anteriormente. Então, se eu isolar essas duas coisas, sim, elas se relacionam. E esse achado reforça a importância de uma avaliação ampla e multidisciplinar, que inclua os aspectos clássicos motores, tão incapacitantes que a gente conhece, mas também os não motores. Porque eles, sim, têm relação entre eles, os aspectos motores e não motores. Eu queria destacar que esse estudo é relevante para a população com doença de Parkinson. A gente, inclusive, o nosso grupo, levou esse estudo para o Congresso Mundial de Parkinson, em Barcelona. Nós apresentamos esse estudo lá. E essas são as colaboradoras, a Cátia, a Zaira, a Karina e a Maria Elisa. São pessoas que estão ativamente em busca de pessoas com doença de Parkinson para entendê-las, para ajudá-las e colaborando com a Rede Amparo. São estudos muito importantes. Estamos respondendo perguntas importantes e que, sobretudo, são para vocês. Então, colabore. Esses são os contatos da Rede Amparo. Estamos sempre em busca de pessoas para colaborar, pessoas para avaliar, pessoas para estarem por perto de nós. E é isso. Muito obrigada.